O que diz que sabe dançar, o que diz que sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou para valer, o que diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. O que diz que sabe dançar, o que diz que sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou para valer, o que diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. O que diz que sabe dançar, o que diz que sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou para valer, o que diz que sabe mexer, vai ter que me provar, eu vou para valer, o que diz que não se cansa, que na balada é a rainha da dança. E faz o quadradinho, então rebola Rebolando ela desce, então desce Realmente aí ela acaba comigo, já provou que a dobe também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho, então rebola Rebolando ela desce